Oi, pessoal! Sexto! Confira os destaques da Semana da LERJ que separamos para vocês. Tivemos projeto aprovado. Pessoas com 50 anos ou mais poderão ter direito também a curso de inclusão digital. A medida garante o acesso de todas as idades aos recursos digitais. A CPI de Transparência da LERJ realizou oitiva com representantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, para cobrar respostas sobre denúncias de irregularidades no uso do estacionamento do campus. Um dos encaminhamentos da CPI foi a solicitação das imagens das câmeras de segurança do local em dias de jogos no Maracanã. A LERJ lançou em parceria com o Departamento de Transportes Rodoviários a campanha Não Finja que Não Me Viu, Ceda o Lugar. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a lei criada pela LERJ, que assegura todos os assentos de transportes públicos para os grupos prioritários, como idosos, pessoas com crianças, de colo e gestantes. O Parlamento Fluminense recebeu a visita do rei do reino de Edeuzum, na Nigéria. O objetivo foi estreitar laços culturais e a solenidade aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica da LERJ. Curtiu? Semana que vem tem mais. Então continue de olho aqui nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no Parlamento.